Quer saber onde tirar a sua formação de Crane Drive, Slinger ou de Ringer? Vem comigo nesse vídeo que eu vou contar pra vocês e vou mostrar até um pouquinho da formação que eu tive lá na Alemanha. Sejam bem-vindos, aventureiros, ao meu canal. Eu sou o Rico Podcast. Tô aqui pra mais um treinamento aqui de Crane Operator aqui com meus colegas aqui de trabalho. Dá um oi aí, pessoal! Informação de Crane Operator em Bremen, na Alemanha. É isso aí, pessoal. Chegou o grande dia. Deu falar pra vocês das minhas aventuras com o Tenente Baguncinha. Na minha formação, no meu treinamento da SWAT. Foi um treinamento realmente na SWAT Academy, mas não é o Esquadrão Especial. Mas sim, a SWAT Academy é uma escola que fornece formações de Crane, de Slinger, de Ringer. Se você quiser, é só entrar no site da SWAT Academy e você vai ver todas as formações que eles possuem. A SWAT Academy é na Alemanha, então as formações são ministradas em alemão ou em inglês. Então você precisa ter aí o inglês. Não precisa ter o inglês muito afiado. Dá pra você compreender bem o que é falado. Mas você precisa ter aí pelo menos um nível do básico um pouquinho mais avançado do inglês pra você entender. Existem sim essas formações em outros países. Aqui em Portugal eu realmente não sei se tem a de Crane Driver, mas acredito que sim. Só que você tem que ficar atento porque algumas formações tiradas em Portugal, elas não valem na União Europeia. Por causa de quantidade de horas. Então tem que ficar muito atento a isso. Principalmente a formação de empilhadeira em Portugal mesmo, que é uma das que não vale pra fora. Por causa da quantidade de horas que você tem que fazer. Então a formação lá foram dois dias de formação. Foi um dia de parte teórica e um dia de parte prática, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Como foi a nossa parte prática. Tem uma Crane lá, onde a gente vai fazer o papel de gruísta, de Crane Operator. A gente vai operar só com base nas orientações que é passada pelo rádio. E também nas orientações que é passada por Sinai. Essa formação ela compreende, na verdade, duas formações. Na verdade, compreende três, tá? A gente fez essa formação lá de Crane Driver, de Slinger e de Rigger. O Crane Driver, logicamente, é a pessoa que vai operar a grua. O Slinger é a pessoa que vai passar os sinais da grua. Tanto com gesto, pra cima, pra direita, esquerda. Estende, recolhe. Então, são vários tipos de sinais. Vocês têm que ficar atentos a uma coisa. Por mais que exista uma padronização dos sinais, você tem que estar vendo os sinais que são utilizados no projeto em que você vai estar trabalhando. Porque eu fiz essa formação na Alemanha, na Alemanha mesmo, num projeto, eles usavam sinais um pouco diferentes. Isso tem a ver com a grua, isso tem a ver com a questão da linguagem. Tem vários fatores aí. Então, mesmo você fazendo essa formação, você vai aprender ali os padrões de sinais. Mas, você tem que ver certinho no seu projeto quais são os sinais utilizados. Também, nós tiramos a formação de Rigger. Vai ajudar a preparar a montagem da grua. E também, é uma pessoa que pode ser responsável pelas Slings, que são as cintas na qual você vai levantar a carga. O Rigger, ele pode estar ali fazendo a conferência das Slings, né? Para ver se as Slings estão dentro da data de validade, para ver se ela tem algum defeito ou não. Então, ele pode sim ver se ele achar algo de errado naquela Sling. Ele pode remover a Sling e falar, não, não pode ser usado. Então, é uma formação muito importante também. Lá, como eu disse, foram dois dias de formação. A Swat Academy, eles te dão um almoço. Você almoça num restaurante. A aula teórica é um pouco maçante, como todas, né? Não é bastante tempo ali dentro da sala de aula, mas eles dão umas paradas. E, na verdade, a gente para bastante, tá? Você vai lá, toma um café, tem café, tem uns biscoitinhos. E você pode parar e comer, tá? Tem sempre os pontos ali para você parar. E no outro dia, é feita a formação prática. Então, você vai lá, tem uma grua. E nessa grua, você vai lá fazer os comandos. Uma hora, você vai estar operando a grua, virado de costas para a pessoa que vai te dar o sinal de costas para a grua. E ele vai te passando os sinais por rádio. Outra hora, ele vai fazer os sinais com as mãos, para você ir movimentando a grua. E depois, troca e você vai ser o slinger. Você que vai passar os sinais por rádio. É um pouco complicado. Eu sempre tive problemas com rádio, porque eu não consigo entender bem. E inglês é pior ainda, porque se você não está muito acostumado ali com inglês, e você começa a ouvir ali, às vezes, você não entende direito. Então, tem que prestar muita atenção. Tem que ser um ambiente, assim, que não tenha muito barulho, para você prestar muita atenção. Se tiver dúvida, pede para repetir, tá bem? Nunca faça o movimento aí com a grua. Se você tem dúvidas, porque são peças pesadas, geralmente, que a gente manobra. E pode causar um acidente sério, grave, com alguém ou com algum outro equipamento. Então, se não escutou, please repeat. Sempre peça para repetir. As formações são feitas em inglês, na maioria das vezes, justamente porque a maioria dos parques que a gente vai, são de fora. Então, você precisa falar inglês. O que adianta você aprender? Aqui, uma formação de slinger em português, e se chegar lá fora, você não consegue dar os sinais em inglês. E, às vezes, não compreender. É um pouquinho ruim, sim, de entender, de compreender no rádio. Mas, com o tempo, você vai se acostumando. Essa formação de crane, ela tem a validade de dois anos, assim como a slinger e assim como o rigger. Entendeu? Todas elas têm validade de dois anos, e você pode ir renovando. Na verdade, a de crane driver é só fazer um refresh, um pequeno refresh. Você não precisa fazer a formação toda. Tem um teste teórico, que você tem que fazer também. Mas, não é nada difícil. Mas, eu acho interessante, para quem trabalha fora, fazer essa formação em inglês. Porque, trabalhando com americanos, ou com outras nacionalidades, sabemos que, nos parques, a linguagem universal ali é o inglês. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo. Para a gente continuar aí, fazendo esse trabalho. A gente está informando vocês de todos os cursos ou formações. Tudo que aparece de novo. Então, se você precisar fazer uma consultoria comigo, já sabe. Meu WhatsApp está aqui embaixo. Entra em contato e a gente conversa. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Esse mundo de aventura, ele é tudo nosso. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma